Olá, neste vídeo eu vou te mostrar como não instalar aqueles aplicativos e programas indesejáveis que são oferecidos quando você quer instalar um aplicativo específico aqui, no caso, a minha intenção é instalar o Format Factory, ok? Porém, a primeira tela do processo de instalação que aparece é essa, a instalação do Bitfence, o que muitas vezes causa problemas porque você já tem um antivírus instalado e fica com dois antivírus. Qual é o segredo, então? Ele só te dá a opção de próximo, né? É o que parece, mas na verdade, se você observar bem, observa bem, você não é obrigado a concordar com nada, né? Desmarca. É uma das formas, não é a única, vai variar bastante. É como se fossem pegadinhas, mas sempre existe uma maneira de você não instalar aquilo que você não quer. Nesse caso aqui é só não concordar. Quando você der o próximo, ele não vai instalar o Bitfence, vai instalar só o Format Factory ou o programa que você quer. E se tem mais alguma pegadinha? Parece que não. Vou pausar e daqui a pouco eu volto. Ok, ele terminou a instalação. Eu vou... Executar... O programa. Mais uma pegadinha, ok? Você também não quer instalar esse programa deles. Pode desmarcar, viu? Sempre existe uma opção. Na verdade, você precisa usar um pouquinho da sua... Criatividade e esperteza para não instalar o que você não quer. Ok? Pronto. Aí o Format Factory. Um dos melhores aplicativos que existe. Para conversão de mídias, áudio, vídeo, etc. Ok? Obrigado por assistir.